Hoje o jantar vai saber a pato. Com uma faca afiada, preparamos o magre de pato e temperamos. Colocamos na frigideira e deixamos cozinhar. Servimos com uma redução de frutos de aromelhos e folhas de hortelã. Venha experimentar a nossa gama de fruta ultra congelada por si, desde 1,99€. Por si, viver bem, ao melhor preço.